E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima e estamos aqui de volta depois de um terremão aí, né? A nossa série Sum Heaven, acho que foi um mês? Não sei. Tive alguns imprevistos, como vocês estão vendo, eu tô em outro lugar. Não que muda alguma coisa, né? Porque a gente já tava também aparecendo. Mas eu me mudei, por isso que eu dei uma sumida na série, tá? Então, estamos aqui de volta no último episódio. A gente foi na mina, ajudou o dragão, fez algumas coisas. Eu disse que eu ia farmar, fazer umas coisas ou outras, mas eu não fiz. Eu só fiz entrar aqui mesmo no jogo, limpar um pouco o terreno. Fiz também essa ban... Tem duas? Mano, eu mandei fazer duas? Mentira. Acho que bugou, porque eu só tinha mandado fazer uma. Mas ok. Temos a bancada aqui, que é a que eu vou fazer a picareta, machado, tudo de cobre, né? Que a gente já liberou lá na mina. Então, eu quero fazer isso aqui. A nossa plantação, aparentemente, está pronta. Algumas coisas, então eu já vou pegar também, pra ver se a gente completa, né? Ali tem muito trigo pra gente plantar e colher. E vamos fazer a missão aqui, continuar com ela. Então, eu vou fazer alguns cortes aqui pra gente... Pra conseguir farmar algumas coisas, pra trazer mais informações aqui do jogo. Que eu vi que tem muita gente nova, então sejam todos bem-vindos. E assim, tem muita gente perguntando várias coisas. Muitas não, né? Tem algumas pessoas perguntando coisas do jogo. Mas, infelizmente, eu não sei. Eu estou descobrindo aqui com vocês. Mas uma das coisas que eu sei é que pode casar no jogo, sim. Tá? Então, vamos lá. Vamos junto aqui. E a gente descobre tudo. Que fica até mais interessante, né? Ó, a gente conseguiu dois trigo e uma ficha de primavera. Então, o trigo aqui já está ok. Esse aqui, ó. Esse aqui também já foi batata. A gente evoluiu ali o nível de agricultura. Pontos de habilidades pra gastar. E acho que só isso mesmo. Eu vou tirar essa árvore daqui. Que ela atrapalha ali. Eu só não lembro como é que... Eu lembro que eu ganhei essas plantações. Eu preciso comprar trigo porque eu preciso... São 40, né? Então, eu não vou conseguir aqui do nada. Ah, a única coisa que aconteceu aqui quando eu acordei foi que aquele boss, né? Que é de pula corda do último episódio. Ele colocou... Essas ervas da linha, né? Pra gente... Aqui no nosso terreno, né? Apareceu ali. Ele fala algumas coisas e coloca... A erva aqui pra gente. Que não é muito bom, né? Isso aqui eu vou vender porque... Eu não sei a utilidade que tem. Mas ela dá bastante moeda. Então, por enquanto que a gente não se livra dele. Pelo menos a gente pode fazer isso. É, isso aqui é semente raiz verde. Eu acho que eu não tenho... Isso aqui é batata, né? Não, não tem um semente. Aqui é semente de cenoura. Ó, tem uma semente cada aqui. Ué? Eu juro que ele tava colocando no... No lugar ali. Deixa eu colocar esse aqui. Tenho que arar primeiro. E é só colocar... E esse. Vamos regar tudo. Preciso dar upgrade nisso. Porque esse aqui fica chato. E acabou. Tem o que ir na mina. Eu vou ter que farmar bastante na mina os... Os cobre, né? Porque, enfim, vai precisar de bastante. Ainda tem a demora, né? Dele pra fazer. Vamos ver as habilidades. Se eu soltei um poder ali. Agricultura. Cara. Eu esqueci. Que só clicando, já ativa. Os sacos de sementes vendidos da mesa de venda são adicional. Tá. É isso. Não tem o que fazer, não. Vamos ver a carta aqui. Obrigado por participar do meu serviço semanal de entrega semestre. Sementes. Apareci muito a quantidade de seus negócios. Como você assinou o pacote Buddy Packager. Você recebe 10 sementes entregues magicamente na sua caixa de correio cada semana. Ó, a gente ganhou semente de rosa. Que legal. Vamos plantar já. Que depende da missão ali, eu já vou na cidade. E já vou pegar... Vou pegar o trigo. Eu preciso de bastante trigo. Foram 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Faltou um. 10. Vamos colocar ali. Por isso que eu tenho que ter farmado antes, né? Porque eu preciso realmente aumentar aqui a qualidade das minhas ferramentas. Que essas que ele me entregou são todas enferrujadas. Então, serve pra nada. Pronto. Vamos continuar a missão. Levante-se, brilhe. Espero que não se importe de eu estar esperando aqui. E aí, parece que seu fazenda está formando... Fazendo forma, né? Enfim, é hora de planejar sua primeira visita ao Dragon Smith. Você está pronto pra conhecer? O que eu preciso fazer? Dá presente? Até logo. Dragon Smith. Com dois Es. É onde Helios mora no topo da montanha. Os novos vizinhos de Sunheaven fazem a jornada pra receber a benção de Helios. Como um rito de passagem. Uma forma de realmente juntar Sunheaven. O que eu preciso fazer? Preciso subir lá, né? Então, eu mesmo acompanharia o topo da montanha. Encontre na praça de Tom amanhã às 10 horas. Parece um bom plano. Estou dentro. Perfeito. Eu estarei esperando você na praça da nossa cidade às 10 horas da manhã. Tá. Então, é amanhã. Então, tá de boa. Era pra ter falado com ela ontem, antes de dormir. Eu vou no mercado pra comprar... Coisa de trigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Isso aqui é as missões, né? As paredes. Reparo de parede. É a parede de pimentais. O grande exército aproveitou 6 tábuas e 2 barras de cobre. É, não dá pra fazer isso agora porque eu tô zerado de tudo. Então, não rola. Semente de raiz verde, semente de arroz. Não, eu quero semente de trigo. Aqui. Preciso de 20. Eu tenho 1.700. Comprei 5. 10. 10. Comprei 20, né? Afinal de contas. Tomate, milho, cenoura. Não, eu não vou comprar nada não. Só vou comprar esse aqui que eu nesse... Olha, que personagem é esse? Eu não lembro de ter visto aquilo ali, não. Opa, temos missão aqui. Oi, você sempre parece ter um time perfeito graças à falta de... Graças à falta de jeito de pinto. Eu tenho... Ah, o pinto é o nome dele. Pinto foi enviado para recolher carvão para aquecer os alojamentos à noite. Mas ele deixou cair toda a secha no rio no caminho de volta. Eu acho que havia uma abelha envolvida. Do que você precisa? Vamos precisar de 10 carvão para nos manter todos quentes e toda esta noite. Acho que você pode balançá-lo. Beleza. Pode trazer o carvão para mim. Pronto, a gente já está aqui. A gente já vai direto lá. Resolveu o que pinto fez. Vamos lá na mina já. Ah, é bom que a gente já dá uma... Uma explorada aqui. Já pega os cobras que eu estou precisando para deixar lá fazendo na... Como é o negócio? A forja. Esqueci o nome. Bigorra, né? Não, não é que não. Olha, ele tem alguma missão ali para a gente. Vamos falar com ele. Precisa de carne. Olha, ele vende aqui. Nossa, é caro. Como posso ajudar? Um pouco de carne para mim. Eu darei algumas moedas. Eu posso fazer isso. Muito obrigado. Eu peguei, mas eu não sei até que eu consigo ver não. E carvão eu já tenho 4, né? Bora lá. Eu já tenho 4, mas eu preciso de 10. Não, não era para estar pegando isso aqui, não. Só o cobre. Aliás, como é que eu consigo carvão? Acho que é nas pedras, né? Essas aqui são... Enfim. Eu vou dar uma minerada aqui. Pegar todo o carvão, pedra, tudo que eu conseguir pegar. E daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto. Voltei aqui e peguei 34, né? 34 cobre. Já são 11 e meia, então eu estou dando uma carreirinha aqui. Peguei os carvão também. Porém... Não foi ele... Ah, não. Ele pediu carne. A gente precisa encontrar Nathaniel. Então, não sei o que vai acontecer. Talvez eu desmaie aqui na rua. Porque está tarde e eu não lembro também até que horas a gente pode ficar na rua. Eu fui até o andar 4, 3. Não adianta ir atrás dela agora, né? O pior de tudo é que eu tenho que... Eu tenho que plantar os trigos. Acho que eu não vou conseguir. Você desmaiou. É até meia-noite! Ah, não. Cara, o tempo está muito curto. Ó, XP acumulado. 235 de ouro. Pô, é. Ah, o trabalho que eu fiz. 65 daqui. Eu perco alguma coisa? Eu não lembro. Ah, você acorda em uma cama desconhecida. Sua cabeça está girando. Você olha para o lado da sala e espiona. Doutor Roshard. Parece que você finalmente acordou. Você se lembra de qual é o seu nome? De qual você mora? Meu nome é Edson. Eu moro em Surrey. Você está bem? Haha. Você está salvo no hospital. Não precisa se preocupar. Você estava em um mau estado quando foi trazido para cá. Mas você é duro. Parece que tudo que você realmente precisa era de um descanso de cama. Alguma ideia de como você chegou aqui? Eu poderia estar lutando contra monstros. Você deve ter cuidado quando estiver lá fora. Você terá que pagar por sua estadia. De qualquer forma, você parece que está bem agora. Então, você está livre para ir. Obrigado. Vou ser mais cuidadoso. Quanto é que paga? Não sei quanto é que eu paguei. A menina ali doente. Bem, pelo menos eu estou aqui na cidade. Eu vou procurar Nathaniel. Para a gente entregar ele. Cadê Nathaniel? Está aqui. Lúcia. 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 Padaria. Ju. Cloud. Kid está com missão de novo. O hospital. Lin. A gente precisa falar com o Lin. Anny. Wayne. E, mano. Nathaniel sumiu. Se a menina estiver aqui, eu já vou falar com ela. Para a gente continuar essa missão. Na Praça da Cidade às 10 horas. São seis e meia. Nossa, vai demorar. Eu não estou encontrando ele. Eu vou voltar lá para casa. Meu Deus. Ah, o que toda manhã, né? O que eu falei para vocês. Toda manhã esse boss. Ele solta coisinhas. E fala alguma coisa. Enfim. Só que tem um dragão ali. Mano, ele comeu. Tá, e como é que eu vou? Agora eu não estou gostando desse dragão, não. Agora não é bom, não. Duas batatas. Finado de trigo. Ah, mano. O dragão vai comer minha plantação. Aí é fogo. Vou colocar aqui para fazer. Eu acho que eu preciso de uma nova fornalha depois. Fazer 10. Ok. Vou plantar aqui o trigo. Nossa, aqui está muito bagunçado. E tem a carne também, que eu não sei onde é que eu vou conseguir essa carne, mas tudo certo. Isso aqui eu vou pegando e vou vendendo. Não estou nem aí. Pronto. Eu vou dar um corte aqui de novo para eu plantar tudo direitinho. Acho que eu vou colocar nessa área aqui. E eu já volto com vocês. Pronto. Voltei aqui. Já plantei. Já reguei. É um trabalho difícil. Minhas mãos estão calejadas. E já estamos aqui na praça para falar com ela, né? Que ela vai levar a gente lá na montanha, que é perigoso e tudo mais. Receio que eu não possa ir com você. A decisão tem que ser inteiramente sua. Boa sorte. E eu estarei aqui quando você terminar. Beleza. Então vamos lá. Não sei o que danado eu vou fazer aqui. Ah, é um dragãozão. Estive esperando por você. É uma sorte que você tenha trazido você aqui, leso. Sou Elis, o dragão do sol e guardião de Sunheaven. Sunheaven é uma comunidade duradoura com futuro abundante. Eu carrego a responsabilidade de preservar a comunidade aqui. Não é uma tarefa que eu leve de forma leve. Como guardião, prefiro ver cada novo chegante pessoalmente. Eu preciso de um vislubre do seu eu mais profundo. Limite sua mente e responda com sincero limpe, né? Para quem você vive sua vida? Eu mesmo, meus amigos, minha família, meus antepassados. Para quem você vive sua vida? Para eu mesmo. Para si mesmo. Eu vejo de fato cada árvore na floresta deve se erguer do solo. Onde você sente a energia mais forte da natureza? Uma fogueira, uma nuvem, um rio, uma árvore em pé. Aí eu amo nuvem. O que aquece seu coração? Cumprir meu destino, viver o momento. Viver o momento? Cumprir o momento. Há poder de você. Sua energia é quase familiar. Se eu fosse cego, certamente pensaria que um jovem dragão estava diante de mim. Não posso dizer o que significa para seu destino, mas esse poder só crescerá. Cuide do seu caminho e explora sua conexão com essa magia. Nutre-se. E seus poderes sem dúvida terão consequências em nosso mundo. Embora essa responsabilidade recaia apenas sobre você, lembre-se de que você não está sozinho. Não se afaste de seus vizinhos, eles o apoiarão quando você falhar. Dou-lhe minha bênção, Edsulima 4. Agora você tem acesso ao grande poder que reside dentro de você, mas deve aprimorar suas habilidades antes de continuar sua jornada. Quando chegar a hora certa, entrarei em contato para guiá-lo. Ao sair, você entra em sua nova vida. Caminhe com confiança em direção à sua fortuna, Edsulima 4. Ganhamos dinheirinhos, ó. XP, mana bônus, exploração e dinheiro. Isso é uma coisa boa. Tá, e como é que fechei isso aqui? Ah, é para escolher um. Experiência, habilidade de exploração ou 200 de dinheiro? Experiência. Beleza. Vamos colocar aqui já. Aumenta a velocidade de movimento, aumenta a quantidade de toras derrubada. Eu vou colocar de movimento. Você tem certeza que deixe a segurança do dragão, mas por sua conta, se você sair sem escolta, você terá que... Não, vou falar com ela. Eu tenho suspeitado que poderia haver uma energia mágica em você quando nos conhecemos, mas agora Elos tem despertado essa energia. É simplesmente queimadura de você. Elos me deu sua benção quando eu era mais jovem, por isso eu sei que pode ser muito... É... Ser muito para assimilar. Estou sempre disponível se você sentir a necessidade de falar. É o que eu estou dizendo. Por enquanto, no entanto, devemos voltar para casa. Estou pronto para ir. Vamos lá. Eu quero encontrar o... Nathaniel. Não sei onde é que ele tá. Cadê esse Nathaniel? O homem se escondeu? Olha, a Lin tá ali. Dá para falar com ela de novo. Casa. Casa de Lin. Lúcia, Jun. Cadaria, Quadro da Vista, Cafeteria, Casa do Caterine. Cara, eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde é que ele vive. E é isso. Eu vou... Eu vou lá na... Vou falar com ela que ela está fazendo as missões para a gente. Eu vou lá de novo. Está lá na mina, né? Eu vou sempre focar na velocidade e nessas coisas, porque... É o que a gente vai precisar bastante, né? Porque já vi que anda muito. Eu não gosto muito desses... Dessas... Dessas passadas de... De lugar. Porque demora. Olha, ele vem de... Não vem de carvão. Queria carvão. Essa carne, eu não sei onde é que eu vou... Eu não sei se o mercador vende. Se ele vender, seria bom. Ela tá onde? Ela tá dentro da mina. Eu acho que ela tá dentro da mina. Acho que ela tá dentro. Vamos lá ver. Cadê tu, mulher? Ih, ela tá aqui não. Isso é o... Não, isso é Linn. Será que eles estão juntos? Mas se eles estão juntos, eles estão do outro lado. Ou tô na mina? Não, não tem como eu ir pra ali, não. Não tem como tá aqui também. Entraga a Nathaniel desse cavão e entregue para a Nathaniel. Tá, eu vou dar uma procurada nele aqui. Quando eu achar, eu volto. Então... Eu vim aqui, né? Vi que a menina tava aqui dentro, né? Eu não sei. Eu acho que tá aqui atrás, realmente. Que apareceu a missão aqui, mas... Enfim. É... E Solon, né? Ele tá querendo carvão. Então foi isso. Eu confundi com o do outro. Eu já tenho o carvão aqui, né? A gente tá com... Cadê? 13 carvão. Então aqui, eu já peguei a missão. Eu vou entregar ele. Já que eu não tô encontrando outro. E aqui a gente escolhe... Exploração, mineração. Eu vou botar mineração. Porque quanto mais... E a gente ganhou 175 de moedas. XP. Ficha comunitária. Enfim. A gente tá ganhando bastante coisa. E agora eu vou ter que dar outra explorada. Pra ver se eu encontro. Né? O trigo vai demorar. Atingiu nível 15 em qualquer habilidade. Ahn... E a carne a gente pode olhar na loja. Eu vou dar uma olhada lá na loja. Essas passadas de cena me irritam um pouco. Mas... Fazer o que, né? Será que dá pra entregar aqui? Seria interessante se desse pra gente entregar aqui. Cadê Nataniel, corno? Poderia estar aqui dentro. Não tá. E aí, moço? Tudo bom. Por acaso, você vende carne? Por favor, venda carne. Semente, semente, semente. Carne! Ele vem de carne! Precisamos de três. Ótimo. São três, né? São. Eu olhando ali. Voltando. Gastando nosso dinheiro. Agora tá com 459. E aí? Bora lá. E aí, moço? Trouxe sua carne. E você vai me dar... Exploração... Mineração de novo. Eu só quero mineração aqui, ó. Aumenta o dano e aumenta a velocidade. Eu tô na dúvida se eu coloco o dano que eu coloquei dano. Acho que eu vou colocar a velocidade dessa vez. A nível 9. É, então, basicamente, por enquanto é isso, né? Vou ter que farmar mais carvão. Vou ter que fazer esse trigo acontecer e chegar na habilidade nível 15. Eu acho que se eu ficar uns dois dias aí minerando, conseguindo várias coisas, eu acho que eu consigo fazer tudo, né? Eu vou fazer outra fornalha também, porque aquela fornalha demora muito pra fazer o escobre. Então, eu preciso de duas pra colocar lá e deixar fazendo. E agora sim, eu vou dar uma farmada agora, né? Vou terminar o episódio. Vou dar uma farmada em off pra gente conseguir realmente todas as ferramentas. E também, vou ver se eu consigo encontrar esse Nathaniel, né? Nathaniel? Ih, cadê? O negócio sumiu aqui. Ah, não. Aqui. É, Nathaniel. Vou ver se eu encontro ele. Eu não tô encontrando aqui um lugar pra pesquisar o nome dele, ficaria mais fácil. A carinha dele eu não tô achando aqui. Só se eu estiver dentro de algum lugar. Cloud Kit. Lúcia. N. Enfim, não sei. Mas é isso. Ah, mano. Sério, Nathaniel? Sério isso? Sério mesmo? Tá longe pra caramba. Tá, mas enfim, encontramos. Mas ele não tem um carvão. O episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Muito obrigado. Beijo pra vocês. Um abraço quentinho. E muito obrigado por ter assistido. E no próximo episódio a gente já vai estar... Top, né? A gente já descobriu aí que a gente tem um poder dentro da gente. Então a gente tem que explorar isso. E a gente colocar esse dragão que tá dentro da gente. Pra fora. Não sei como. Espero que eu não me transforme. Se eu me transformar, espero que eu consiga voltar a ser uma pessoa. Mesmo que eu não seja uma pessoa muito normal, né? Que eu tenho o rabo, o chifre e a asa. Mas tá tudo certo. Sou lindo. É isso, gente. Valeu. Falou. Até mais. Até o próximo episódio. Não perde. Tchau. 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 Tchau.